isso é completamente verdade, todos nós temos cacoetes esquerdistas a gente passou a vida assistindo aula assistindo televisão, ouvindo músicas que são inteiramente contaminadas, eu tava inclusive conversando não bicho, mas isso vem muito antes, amor romântico a Romel e Julieta foram pro céu pro inferno, amor romântico é satânico que é o conteúdo das músicas, do filme, tudo que a gente vê aqui amor romântico, se matar porque você não quer viver com uma pessoa, vale tudo qual é o nome do que eles dizem aqui se isso é errado, eu estou errado como é? Prefiro ser errado, é isso quem se mata por amor por adoração a uma pessoa, vai pra onde a Luan falou um monte de coisa aí que eu concordo integralmente, eu só discordo de três coisas, a primeira é a seguinte esse argumento de porque o El Salvador é um país pequeno lá é fácil, na verdade tem um cara chamado Hans Hermann Roupa, se eu falar em Roupa democracia é o Deus que falhou, ele é um cara também que bate forte nesse conceito de democracia é um intelectual que demonstra nesse seu livro e em diversas outras palestras que quanto menor o país quanto menor o país mais fácil é uma mudança mais difícil mais difícil, quanto mais menor por exemplo pro russo que mora lá na lá longe o cara que tava na Ucrânia o cara que tava na Sibéria era fácil ele matar Stalin? pro brasileiro que mora em Roraima que mora no Rio Grande do Sul é fácil matar um político em Brasília? não é fácil pra pra Bukele se esconder em um país de 3, 4, 5 milhões de habitantes? é mais fácil matar o prefeito governador, presidente quanto menor o país mais próximo da população menor a quantidade de recursos e menos o cara tem que se proteger até fisicamente do que ameaça ele então fazer uma mudança grande de cima pra baixo é muito mais fácil em países maiores porque a população inclusive hoje todos os estados teoria bonita que nunca foi comprovada todos os estados hoje que tão fazendo regimes autocráticos eles tão fazendo nova capital Indonésia fazendo nova capital Egito fazendo nova capital sempre financiado pelo chinês e nova capital de uma maneira que eles nunca mais sejam derrubados pra isolar o poder do povo não é isso? é mentira a Indonésia não tá fazendo nova capital a Egito tá fazendo nova capital é isso tem dezenas de exemplos que o Hans Hammond roupa dá e um grande exemplo que ele dá é o Império Romano quantas milhares dezenas de milhares de pessoas ouviam no Império Romano você podia ir de Portugal até a Síria você podia ir de Portugal até o Egito você podia ir de Inglaterra até o Egito e até hoje todos esses lugares mudou o idioma mudou a roupa se você for no Brasil você ainda tem resquício ou não tem do 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 que a determinação dos imperadores e dos e dos governantes romanos fizeram todo no exemplo da gente quando você vê alho cebola quando você vê como é chamado telhado mediterrâneo de barro a casa branca com telhado de barro você tá vendo o que tem na Grécia você tá vendo o que vê na Espanha você tá vendo o que tem em Portugal em todos os lugares que o Roma chegou tem isso então grandes impérios sim grandes impérios sim eles mudam de cima pra baixo e quanto maior o governo quanto maior a área quanto maior o número de pessoas governadas é mais fácil pro governante impor alguma coisa contra a vontade popular isso é um fato agora que tem que mudar de baixo pra cima eu concordo e outra coisa que eu discordo é que Bolsonaro se esperava de Bolsonaro a revolução gente como eu nunca esperou de Bolsonaro contra a revolução como o 64 não foi uma revolução foi uma contra a revolução as pessoas esperavam que Bolsonaro fosse conservador a maioria das pessoas no Brasil são contra ou a favor de cotas racistas até mesmo a Folha as universidades esquerdistas admitem que a maioria da população é contra as cotas racistas não é isso? a maioria da população no Brasil é contra ou a favor armamento a maioria da população é desarmamentista ou armamentista? é magnata? deu o que? o referendo? é eu diria que sim o referendo deu o que? 69% não 69% não a maioria da população brasileira ela pode não servir tipo assim ativamente ele não crê absolutamente em Jesus como seu senhor e salvador mas eles tem valores muito superiores ao nosso governo isso é uma coisa que qualquer um ainda vai concordar não é isso ou não? o povo médio brasileiro tá moralmente muito acima do nosso governo muito acima não há de antes que democracia é essa? que a população vota 70% pra ter arma e não tem arma nenhuma a maioria da população quer direito dos manos ou vagabundo na vala ou na cadeia é lei e ordem que a maioria da população quer né era só isso que se esperava de Bolsonaro não revolução era que ele cumprisse a lei o problema é que ele dizia que servia as quatro linhas agora quando ele recebia a ordem legal como na nomeação do ramagem ele obedecia ou desobedecia que lei é essa que ele obedecia? se ele recebia a ordem legal ele obedecia o ramagem diversas vezes dezenas de vezes Bolsonaro recebeu ordens ilegais e obedeceu se alguém tiver alguma dúvida em relação a facilidade maior de Bolsonaro fazer no Brasil o que o Bukele fez em Salvador democracia o Deus que falhou de Herman Roupa grande livro e eu concordo tem que ser de baixo pra cima inclusive aqui é o que você faz no seu dia a dia se as pessoas a gente já está tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nós estamos existe uma série de características uniformes nos colapos societais no final de Roma não tinha diluição de moeda não teve colapso de fecundidade não teve domínio de valores femininos não teve explosão de welfare welfare é estado social fica dando comida coisa estímulo pro cara ser vagabundo no Brasil vale a pena ser honesto ou vagabundo? vagabundo, né? se vale a pena ser isso e você não for isso ou você foge ou você vai ser destruído não é isso? então onde está o demérito de fugir de um lugar onde vale a pena ser vagabundo? eu só vejo mérito nisso não vejo não vejo negócio de covardia nenhuma, bicho nenhuma se você quer viver de um modo em um lugar onde você de quem é o Brasil? é nosso ou é deles? de quem é o Brasil? é nosso ou é deles? o que é propriedade? não é isso? é demarcação uso e defesa a gente consegue tomar o Brasil deles? quem é que está demarcando protegendo usando? o que? que se fosse pra rua que não ia adiantar de nada e pra rua vai adiantar o que? e pra rua adiantou com a Dilma? e pra rua adiantou no 7 de setembro? adiantou? isso aqui adiantou? isso aqui adianta e quanto piorar e quanto piorar pros outros vai melhorar pra você se você se você escolher sair do sistema eu queria falar de outra coisa se você sair do sistema o quanto piorar quanto piorar quanto mais moeda aqueles caras imprimirem quanto mais merda esses caras fizerem melhor pra você você vai comprar seu pote de pipoca quer comprar um pote de pipoca e dar risada? compre bitcoin agora se você comprar título do governo meu irmão se você comprar Ibovespa se você comprar imóvel no Brasil aí você vai estar apostando tudo colocando sua poupança no colo do político metafórica e fisicamente não é isso? é o que você quer falar? é que esse mundo binário que ele está falando ou é isso ou aquilo foi um problema inclusive enfrentado no primeiro século quando os cristãos começaram a ser perseguidos um grupo de cristãos queria condenar quem estava saindo ou seja a diáspora e essa heresia ela foi condenada pela igreja porque é necessário compreender sempre que o mundo não é binário você que está me assistindo qual é a câmera que eu estou aqui? essa aqui você que está me assistindo o mundo não é binário tá? existem pessoas que são vocacionadas a morrer como João Batista tem pessoas que são vocacionadas a morrer como São João Evangelista nem todos são chamados ou só a se fuder ou só a se proteger o mundo não é binário como ele está narrando então você precisa entender o seguinte cada pessoa tem uma vocação agora não seja você quem tem que determinar qual é a vocação das outras pessoas cuida da tua vocação cuida do que você foi chamado fortalecendo a sua personalidade seja homem de verdade sem ficar apontando para os outros dizendo que os outros é frouxo de modo injusto entenda você vai entender isso o dia que você tiver uma personalidade formada entendendo qual é a sua vocação a sua algumas pessoas querem morrer como João Batista e talvez sejam chamadas para isso outras pessoas vão morrer como São João Evangelista outras pessoas vão morrer como Nossa Senhora que eu não sei se ela morreu ou não mas o fato é que não fique querendo colocar só um modo um modo de você ser alguém que está seguindo a Deus que está querendo fazer o que é certo quando você faz o que realmente é certo você entende que existe uma diversidade diversidade de carismas e o próprio São Paulo falou isso uns são professores outros são doutores uns são isso outros são aquilo nós somos nós somos membros de um único corpo agora não fica querendo você não faça isso na sua vida que vai dar merda você achar que o único meio de você pertencer a um corpo é você ser somente aquele membro ou você é esse membro ou você está decepado toda vez que isso aconteceu na história da humanidade surgiram heresias das heresias surgiram merdas pra caralho e mortes pra cacete então não fica querendo apontar o dedo na cara dos outros quando essas pessoas tem uma vocação específica achando que você tem competência suficiente para dizer qual é a vocação delas para elas viverem para de querer ficar fazendo isso na vida dos outros que você vai se fuder vai cuidar da tua vida e vai formar a sua personalidade que aí você começa a entender quais são os seus desafios quais são todos os dilemas que você vive consigo mesmo e aí isso vai fazer você compreender as fraquezas e os limites alheios você nunca vai comparar pessoas que têm imperfeições com filhos da puta que estão querendo matar os outros assim você vai ser um homem de verdade não moleque e aí A CIDADE NO BRASIL